Essa música faz parte do Ovo Infinito agora Porque eu queria dar a minha versão pra minha filha A primeira frase é minha, mas a segunda é tua De braço aberto, tá? Melhor eu ir Quando perca o severo sol Se eu me dizer assim é que pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente, menino, e demorei pra terminar Não era só o caminho que você entrava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu deixei em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa a mão Se faz de boa não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensei que agora você pensou de madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Talvez a gente se perdeu no caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor eu ir É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa a mão Se faz de boa não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensei que agora você pensou de madrugada E agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Talvez a gente se perdeu no caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor pra mim E pra você também Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir 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 Obrigado Melhor eu ir